Tu és tudo o que tenho sim, és o presente de Deus pra mim, és o amor da minha vida. É quem me traz inspiração, pra eu compor essa canção, e dizer que te amo sim. Tu és o amor da minha vida, a benção que me ilumina, que me dá forças pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão, quero contigo ser feliz. Tu és a minha alegria, nas noites frias e sombrias, quando eu estou na solidão. Tu és o amor da minha vida, a benção que me ilumina, que me dá forças pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão, quero contigo ser feliz. Tu és o amor da minha vida, a benção que me ilumina, que me dá forças pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão, quero contigo ser feliz. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão, quero contigo ser feliz. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão, quero contigo ser feliz. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão, quero contigo ser feliz. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão, quero contigo ser feliz.